Brutalidade na cidade de Itaipé, é pra todo lado, é pra todo lado, é. Isso no Vale do Mucuri, um tio é suspeito de matar a sobrinha usando o quê? Usando um filtro? Segundo a polícia militar, a adolescente foi atingida duas vezes na cabeça. A confusão começou quando a adolescente teria agredido a avó dela. Uma agressão, outra agressão, pancada de fio e mata. Fantônia Piazza vai contar sobre isso aí. Aí é problema dentro da família, é duro falar disso, hein, Fantônia? É, Nicometes, muito duro. E ainda, além dessa questão de família, de agressão, de morte de um adolescente, ainda teve ainda uma tentativa de ocultação de cadáver. Vamos ao histórico. Primeiro, essa família morava em São Paulo e veio há três dias, estava em Itaipé. Saíram de São Paulo, há três dias estavam em Itaipé. E aí, aquele conflito de gerações. Segundo informações do relatório da polícia, a adolescente teve um desentendimento com a avó dela, por conta desse retorno e com quem ela iria morar. Os ânimos ficaram mais exaltados. Há uma informação de que a adolescente, uma das hipóteses é que a adolescente teria agredido fisicamente a avó. E aí, a mulher pediu socorro ao filho. Quem é? O filho dela de 43 anos. O detalhe é que esse filho dela, ele não tem a capacidade intelectual completa. Ele tem um problema de instabilidade intelectual. E aí, me socorre, me socorre, faz alguma coisa, joga alguma coisa nela. Ele pegou o filtro e golpeou a adolescente uma vez, duas vezes, e aí cessou a agressão. Em seguida, o cidadão, o agressor, ele ainda cavou um buraco no terreno, supostamente seria para ocultar o cadáver da adolescente. A questão é que essa confusão toda chamou a atenção das autoridades. A polícia militar foi acionada e, quando chegou ao local, conseguiu localizar o corpo da adolescente, mais o cidadão, o tio dela. E aí, com uma certa dificuldade para amenizar aquela situação, os policiais tiveram de usar muita perícia para poder conseguir extrair essa situação. Então, definindo aquilo ali, onde é que está a mulher? Estava no hospital, foram até o hospital, chegaram lá, também, novamente, com dificuldade, conseguiram tirar essa informação dela, ratificada essa versão. Então, a polícia registrou isso. E, por conta do desentendimento da adolescente com a avó, ela partiu para uma agressão e o tio apoderou-se de um filtro e golpeou a cabeça da adolescente. E só não consumou a ocultação de cadáver, Nicolás. A gente perdeu até o fôlego dessa situação toda. Dentro de família, tio, avó, neta, sobrinha, todo mundo foi parar na delegacia para explicar essa situação e, agora, eles serão acompanhados, porque essa adolescente também, ela era beneficiária do INSS. Então, toda essa situação vai ter que ser esclarecida, melhor explicada pela polícia e é lamentável esse nível de desarmonia de uma família em Itaipé, Nicolás, Médio. É muito. Você falou a palavra perfeita aí, Jufo Antônio. Desarmonia. Ah, vou te falar um negócio. Postei uma foto ontem falando que o resumo do fim de semana foi família e amizades. Você viu isso, Lamoninho? São duas coisas que eu primo, né? Que eu aprendi com o meu pai, né? A gostar de família e gostar também de amizade. É, a desarmonia, gente. Nós estamos num nível de temperamento e muita gente vai culpar o coronavírus, outros vão culpar a monkeypox. A gente vai culpando aí, né? O estresse do dia a dia. Tá complicado. Qualquer discussão hoje vai pra violência. E os meios utilizados pra pessoa defender são variados. Nesse caso aí, o tio agride a própria sobrinha porque a sobrinha tinha agredido a avó. É, tem tudo a ver com a família. E são relações extremamente de coração, né? Todo mundo trata a avó com um carinho, né? A avó e neto, a avó e neta, a neta e a avó. É uma relação tão bonita, né? Tão próxima. E tio também. Tem muitos sobrinhos, né? Trato respeitosamente. São relações tão belas e no meio dessa confusão toda tá aí a violência que colocou fim nessa harmonia. Por isso o Fantoni diz perfeitamente a desarmonia. A neta agride a avó e o tio filho dessa senhora reage e golpeia a sobrinha. E ela é morta. Golpeou com o quê? Não tava armado? Com filtro. É complicado. É complicado.